Rosa Cardoso me deu uma missão impossível que falar em 20 minutos sobre o golpe de 64. Então, obviamente, vai ser uma apresentação muito sumária e por isso eu já peço desculpas a plateia. O assunto realmente mais próximo do tema de hoje é o dos empresários, que está a cargo aqui dos meus colegas de mesa, a professora Luísa e depois o Daniel. Então, eu vou realmente fazer apenas um pequeno aperitivo. O 64 ainda não é história, o 64 é memória ainda. Isto é, está claro aqui nessa plateia, por exemplo, que é algo, memória no sentido de que é algo que desperta ainda muitas emoções, porque muitos de nós, sobretudo a geração dos setentões, por exemplo, viveu, viveu o 64 e participou do 64. Então, essa mistura de emoção e, de outro lado, o que se pede de um historiador, que é uma certa isenção, um certo distanciamento, para nós é muito difícil. No entanto, eu vou tentar aqui fazer um pouco esse distanciamento. Lembrando que, em 64, eu era aluno de universidade e participava, lembro do comício do Brizola, que ele tentou fazer em Belo Horizonte e foi impedido por mulheres que ocuparam o auditório sacudindo terços, né? E o Brizola não conseguiu fazer a sua palestra. Me lembro também, minha ação, na época, a gente fazia sindicato rural, com apoio do MEB, que era uma parte da Igreja Católica, aí já entra outro tema para se discutir, quer dizer, a Igreja Católica estava dividida em 64, uma parte da Igreja era, digamos, ser progressista, outra parte, no mínimo, não só silenciou, mas foi parte importante da movimentação que levou ao golpe, sobretudo, alguns se lembram ainda das marchas na família com Deus pela liberdade, que foram incentivadas aqui por um padre americano, o padre Peito, e que faziam enormes desfiles, enormes manifestações. Eu me lembro, particularmente, de ter sido disputado a ser orador de turma da minha formatura com o Carlos Alberto Soares de Freitas, que foi o amigo e colega de prisão da presidente de uma, o SEF. Eu fico pensando, por acaso eu ganhei o concurso para ser orador de turma, eu fico pensando se eu tivesse perdido, talvez eu estivesse no lugar dele, ele estivesse aqui no meu lugar hoje. São tantos os truques que a história nos prega. Enfim, essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda é que, obviamente, em 64, como muitos movimentos políticos, foram muito complexos. E, no caso brasileiro, ele foi complexo muito mais, por exemplo, do que a intervenção militar que derrubou o Império, em 89. Até mesmo, embora a mobilização tivesse sido maior em 30, a Revolução de 30, ele também foi mais complexo, muito mais do que 37, que é outra intervenção militar, e muito mais do que 45, também, que foi outra intervenção militar, dada aos vários atores que tomaram parte neste evento. Lembremos-nos de que havia uma imensa movimentação popular de um lado e de outro. Mas, lembro, por exemplo, o Comício da Central calcula-se que 150 mil pessoas participaram do Comício da Central. Ora, poucos dias depois, em 19 de março, em São Paulo, 500 mil pessoas marcharam dentro dessa campanha da Família com Deus pela Liberdade. E, no Rio de Janeiro, no dia 2 de abril, calcula-se que um milhão de pessoas desfilaram. Essas coisas a gente não pode perder de vista, exatamente para entender a natureza deste movimento e deste golpe, que foi realmente civil-militar. Eu parabenizo a Comissão ao adotar esta terminologia. Porque o fato de chamar isso de golpe militar tem como consequência, em parte, criar um álibi para aqueles que foram co-participantes, que foram coniventes em relação a isso. E foram muitas instituições e, como eu disse, houve uma intensa participação, pelo menos naquele momento inicial em que o golpe foi dado, que o movimento se manifestou. Então, me parece que isso é importante. Eu vou, como a Heloísa falará sobre os empresários, eu vou, aqui apenas, dada a limitação do tempo, falar um pouco pelo lado dos militares, da participação dos militares, que é um pouco a minha área, que eu estudei. E estudei por quê? Estudei porque, em 1964, quando foi dado o golpe, nós todos ficamos perplexos. Quer dizer, o golpe com aquela característica. Isto é, os militares assumem o poder e ficam no poder. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. O que acontecia no Brasil, militares davam o golpe, derrubavam o poder e passavam para os civis seus aliados. Essa era a prática, desde a proclamação da República, o golpe da proclamação da República, 30, 37, nem mesmo em 37, quer dizer, Getúlio que foi colocado no poder. 45, 54, aí sim houve essa diferença. E isto não foi previsto por ninguém, por ninguém. Todo mundo achava que ia se dar um golpe no Brasil, isso era quase consenso. Eu me lembro quando avisaram a RAIS, bom, o golpe saiu. Ele perguntou, quem deu? Este era o ambiente na época. E mais ninguém previa esta, que ele seria dessa natureza. Que o Costa e Silva disse, desta vez nós não vamos fazer um golpe e passar o poder para os civis. Chega. Agora, desta vez, nós vamos ficar. Bom, para entender isso, foi meu primeiro estudo acadêmico, foi isso, que bicho é este? Que agora, que ninguém previu, quais foram as transformações pelas quais passou a organização militar, que levou a esta postura em 64. E, quer dizer, a história é um pouco longa, mas vou mostrar que a origem está em 30. Quer dizer, o exército, as forças, quando eu falo, eu falo exército, mas incluindo as Forças Armadas, mas o exército é particularmente importante, porque é a força que tem poder, porque a Marinha controla o mar, a Aeronáutica controla o ar, mas o exército é que controla o território. Então, aí ele realmente tem muito mais poder político, por isso eu falo exército, mas incluindo os outros. Na República Velha, era um elemento desestabilizador da política, era um elemento de reforma política, de revolta, de reforma, etc. Não era, não estava dentro do poder. Quer dizer, 30 é que começou este processo, né, de transformar o exército explicitamente, conscientemente, por elementos militares, num ator político, agora sim integrado dentro do Estado. E isto coincidiu com o quê? Coincidiu em 30 com o primeiro momento de grandes manifestações políticas, de mobilização política no país. Grandes movimentos, na esquerda, na direita, começaram a surgir e houve uma série de revoltas militares até 37, muitas revoltas militares, de sargentos, de todo tipo. 37 veio, né, a primeira intervenção e agora sim pela primeira vez patrocinada pelos militares em acordo naturalmente com Getúlio Vargas. O que significou o quê? Então, há um momento de incapacidade de controle do poder, que era na República Velha, era feita da maneira como nós sabemos, era uma república oligárquica, essa expansão da participação foi, né, se percebeu que a percepção foi que aquilo estava saindo fora de controle e houve, então, essa primeira intervenção. E o que que aconteceu com a instituição? Começaram grandes expurgos, expurgos em 30, expurgos em 32 de São Paulo, expurgos em 35 com a Revolta Comunista, expurgos com o golpe de 37 e expurgos em 38 contra os integralistas. Quer dizer, se pegava da esquerda à direita, dos extremos. Para quê? Para constituir uma organização que fosse mais sólida, disciplinada, sólida, com uma cabeça formada em torno de certos temas e capaz de se transformar em ator político. Foi nessa época que, inclusive, se começou a falar no Exército com o poder moderador, de uma maneira um pouco inadequada, porque era um poder bastante imoderado. Mas, enfim, foi aí que surgiu. Isto durou até 45, 45 a redemocratização foi o quê? Novamente, uma intervenção de Estado-Marco, para tirar o Getúlio e democratizar o país, mas foi sob o controle das Forças Armadas. Com essa abertura, em 45, a redemocratização, não, uma democratização, porque não havia na democracia antes, voltou a política dentro do Exército. Porque o Góes Monteiro tinha uma frase lapidar. Não se pode fazer, não se deve fazer política no Exército, é preciso fazer a política do Exército. O grande teórico desta coisa. Então, eu já estava ali nessa postura. 45 abriu o sistema, criou-se novamente, voltaram os conflitos, inclusive dentro das próprias organizações militares. Aí entrou de um lado e de outro. De um lado tinha a ESG, de outro lado tinha o Clube Militar, que se tornou realmente o foco dessas disputas políticas. E foi realmente, esse período todo foi de um conflito de duas facções dentro das Forças Armadas. Quer dizer, uma nacionalista, vinculada sobretudo ao governo de Getúlio, no segundo manato do Getúlio, porque Getúlio foi um aprendiz de feiticeiro. Ele usou as Forças Armadas em 1937 para chegar ao poder, mas nesse meio do caminho, nos últimos anos dele, e apoiado, totalmente apoiado pelas Forças Armadas, o Getúlio começou a fazer a guinada, a guinada dele em direção a, na época se chamava populismo, não era bem populismo, a interpelar as classes operárias, por exemplo, e fazer uma política em geração a isso. O programa dele, trabalhadores do Brasil, etc. Neste momento, ele foi se incompatibilizando totalmente com o setor importante dos militares, sobretudo aqueles que usavam o 35 como uma desculpa de que isso era comunismo. Então, aí criou-se o divórcio e que ele pagou o preço em 1954, em que foi pressionado a ponto de se suicidar. Então, de 1945 a 1964, foi uma luta constante, inclusive com o Juscelino, por causa da Aeronáutica, sobretudo, era garça, jacaré e a canga contra Juscelino, por quê? Porque o Juscelino era considerado parte do movimento getulista e a Aeronáutica não perdoava o assassinato do Major Rubem mais, que era um ódio realmente em relação a tudo que cheirasse a Getúlio, etc. Então, esta polarização foi crescendo, foi crescendo de um lado e de outro. Já mencionei, por exemplo, as movimentações da igreja, do outro lado também, a grande campanha nacional pelo petróleo, a movimentação sindical, foi realmente caminhando o país numa polarização que afetava também as próprias forças amadas. E aí entravam outras complicações internacionais, quer dizer, a Guerra Fria foi um ponto fundamental também nisto. Os contatos dos conspiradores com os Estados Unidos, a discussão sobre o possível apoio depois foi revelada, não chegaram a apoiar diretamente, mas havia uma parte da flota americana esperando para ver se houvesse guerra civil e eles interviriam do lado dos revoltosos. Então, isso levou a um golpe. E aqui há várias explicações para isso. Quer dizer, de um lado, as pessoas, inclusive, achavam, por exemplo, do lado da esquerda, que eu estava lá na época, todo mundo achava que havia um dispositivo sindical forte, que havia um esquema militar forte para sustentar o governo. depois se viu que não havia nada, não havia nada. Quer dizer, um erro de percepção das próprias forças políticas. Para os próprios conspiradores foi uma enorme surpresa que foi tão fácil, foi tão fácil ganhar aquela batalha. aqui entra outro ponto importante, quer dizer, em 1964 o período são fases, que essa primeira fase é uma coisa, digamos, de 1964 a 1968, é uma fase, ainda se mantém uma certa liberdade de expressão, mas aí dentro das Forças Armadas o mecanismo que tinha sido aplicado na década de 1930 foi retomada, grandes expurgos, grandes expurgos de oficiais e de praças, mais de mil e trezentos e tantos militares foram expulsos, foram expurgados das Forças Armadas, dos quais 574 militares e os outros, oficiais, e os outros eram praças. Com isso, obviamente, a organização foi se fechando. Cada vez mais, e a oposição dentro da organização praticamente desapareceu. Isso facilitou a seguinte fase do movimento de 64, que foi o período a partir de 68, o chamado golpe dentro do golpe. Aí sim, e aí é um período, este é o período, obviamente, que mais interessa a própria comissão, que foi o período duro, de 68 até mais ou menos 78, que foi o fim do AI-5, acho que foi em 78, não, não, no AI-5, 78, 79 foi a anistia, 79, janeiro foi a anistia, 79, agosto e aí sim, tem essa coisa também estranha de Brasil. Quer dizer, o primeiro período, que ainda não era uma ditadura tão, como se chama, o dita blanda, né, que não era tão ainda fechado o sistema. Agora, a partir de 68, realmente o sistema se fechou. Quer dizer, do lado militar, que tornou possível a vantagem dessa máquina terrível, que o, de sei quantas instituições, né, vinculadas à segurança, à informação e à segurança, que, lá, é realmente uma máquina terrível. E foi neste momento, de novo, eu não preciso não esquecer, é que, é, ok, é, duas coisas aconteceram, né, de um lado, o país começou a crescer enormemente, quer dizer, foi o chamado milagre brasileiro, período do Médici, ao mesmo tempo que se fechava cada vez mais politicamente e, ao mesmo tempo que, aí sim, nos bastidores, porque aí a ditadura se tornou mais dura, este conluio com empresários, né, que hoje estão aparecendo documentação, que havia realmente esse contato, quer dizer, havia de um lado um fechamento, mas, de outro lado, este conluio, este apoio dos empresários, que hoje nos parece realmente escandaloso, sobretudo, essas revelações das pessoas assistirem à tortura. Mas, ao mesmo tempo, de novo, um enorme crescimento político, uma enorme urbanização, o crescimento da população ocupada foi enorme neste período e fez com que, de novo, aqui é preciso, para pegar a parte do historiador. Médici era popular. Nós tivemos uma pesquisa, na época, que foi feita, sob a imagem do governo Médici, que nem foi publicada. As pessoas não publicaram, porque aparecia o Médici como popular. Aparecia o Médici nos estádios de futebol, com o radinho dele, de pilha, ouvindo, ouvindo a narração do jogo. Então, ao mesmo tempo, essa é a nossa tragédia, que havia gente sendo torturada no exército da aeronave, na marinha, na polícia, de outro lado, um entusiasmo, Copa de 70. Então, aconteceu exatamente o mesmo tempo. Uma coisa nacionalista, Brasil, ame ou deixe. Estas complexidades são realmente importantes. A fase posterior, a partir de 78, 79, começou realmente a abertura e coincidiu novamente com uma fase econômica de crise econômica. E aí, o que ajudou, obviamente, a lentamente ir corroendo as bases do regime. Então, eles mantiveram mais ou menos o controle até o final do sistema. Enfim, este conjunto, de um lado, mobilização popular, mobilização política. De outro lado, é a criação de mecanismos de controle. Funcionou em 37. Quando se abriu em 45, novamente, essa movimentação se tornou intensa. O sistema não processou essa participação e fechou novamente. E aí sim, usando os militares como um fator importante nesse controle. Enfim, já me avisaram aqui que eu tenho que encerrar. Nós estamos agora num período que nos chamam de discutir uma justiça de transição. Que justiça de transição, isto é, em todos os países que passaram por ditadura, em geral ditaduras de direita, porque no caso das ditaduras de esquerda, não houve nenhuma transição, digamos, mais tranquila. Numa ditadura de direita, houve como ela, nesse período de transição. Três pontos principais. O primeiro, o mais simples, que é a indenização dos prejudicados. Isso o Brasil fez, começou a fazer e fez, porque isso não é mais simples. O segundo ponto é o problema da verdade. E o terceiro ponto é o ponto da justiça. Nós estamos atrasadíssimos nisso, quer dizer, só agora, quantos anos depois passados, é que se consegue fazer uma comissão da verdade que tenha alguma capacidade de investigar isto. A fase final, que é a fase da justiça, eu nem sei se eventualmente chegaremos lá. Eu lembro aqui, uma comissão que foi criada depois de 46, durante a Constituinte de 46, chamada Comissão de Investigação de Inquérito sobre os Atos Delituosos da Ditadura. Ela foi criada no Congresso para discutir os crimes da ditadura do Estado Novo. Que houve tortura, não com tanta intensidade, com tanta extensão, com a aposta de 64, mas houve, sim, essa revista aqui, um pequeno mastiguinho sobre isso, inclusive com fotos dos instrumentos de tortura. Mas o que eu queria lembrar aqui é, o presidente dessa comissão, na sua segunda fase, foi o general Euclides Figueiredo, que era o pai do presidente, na época, João Figueiredo. E eu, para mostrar a dificuldade disso, mas certo de que, desta vez, esta comissão vai conseguir ir um pouco além, a comissão fracassou totalmente, porque as pessoas sabotavam os próprios membros da comissão, que eram políticos, eram deputados, senadores, sabotavam a comissão, exatamente porque, e o general disse isso explicitamente na coisa, porque, olha, fracassou, porque muitos dos que estão envolvidos aqui estão aí, estão aí, no poder, como Felinto Miller e outros. Essa foi uma das razões. No entanto, ele, o general Euclides Figueiredo, misto, por exemplo, um dos depoentes da comissão, por exemplo, foi Carlos Marighella, e que ele elogia muito o depoimento do Carlos Marighella, tendo eu sido seu companheiro de prisão, numa dessas fases que acabo de citar, domito o estimulho e louvo duplamente sua atitude. Como representante brasileiro aqui, prestou esse depoimento, e como cidadão desassombrado, contou tudo o quanto viu e sofreu. E, em um dos comentários dele, quando ele viu que não conseguia, ele dizia o seguinte, citar apenas um, pedindo que fossem punidos esses crimes, outras nações puniram os que cometeram esses crimes, nós também tivemos criminosos, não de guerra, mas de paz, de plena paz e contra brasileiros. Estou citando. E termina. Ao menos, diz ele, se conheçam os responsáveis pelas barbaridades, pelos gastos, pela prodigalidade, a fim de que outros, que possam vir mais tarde, tenham receio de ver, ao menos, seus nomes citados, como desejam que sejam conhecidos os daqueles bárbaros que tanto maltrataram o povo do Rio de Janeiro, da capital da República e de todo o Brasil. Assinado, general Euclides Figueiredo. Muito obrigado. Obrigado.